Meus amigos, a gente vai fazer uma colheitinha de araçá amarelo. Olha só, que coisa mais linda desse araçazinho aqui. Ela deu muito, muito, muito araçá. Só que a gente estava enrolado numa correria danada. A gente quase não colheu. Quem comeu tudo foram as maritacas mesmo. E teve hora que elas até enjoaram e os araçá começaram a cair. Olha só o tamanho desse araçá aqui. Parece uma bola. Olha só. Tem uma bola de tênis, uma bola de pingue-pongue ali. Com três araçás a gente já encheu a mão, tá vendo? Olha só que coisa mais linda, meus amigos. E aqui em cima, não sei se vai dar pra ver. Tem muito brotinho. Olha que brangue. Tem muito brotinho aqui, ó. Dá pra ver? Dá. Já tem brotinho aqui, ali, ó. Aqui tem florzinha, brotinho já. Ou seja, ele termina uma carga e vem com outra, tá vendo? Fruto maduro, tudo na mesma árvore. Fruto maduro, brotinho, florzinha e aqui, ó. Frutinho verde. Ele não vai dar todos os dias do ano ininterruptamente. Claro que ele vai descansar um mês ou outro. Um meizinho aí, no máximo dois, pra ele se recuperar. Mas ele praticamente não para, meus amigos. Ele tá com fruta, ou em grande quantidade, ou numa quantidade menor. Mas ele tem fruta o ano todo, praticamente o ano todo. Quando a gente não faz a aplicação do enxofre alternado com cobre, olha só o que que acontece. Ela dá essa casca nele aqui, assim. Deve ser algum fungo, alguma coisa assim. Aqui ele rachou, né? Por causa da chuva. Mas quando a gente não faz a aplicação nos frutinhos, é isso que acontece. O sabor fica praticamente o mesmo, não muda muita coisa. Mas fica um aspecto feio. A gente percebe que elas não desenvolvem tanto quanto as que não estão atacadas. Então por isso que a gente tem que fazer essa prevenção de alternar 15 dias enxofre, 15 dias cobre. Não precisa ficar assim pra sempre, mas pelo menos ali umas duas, três vezes. Quando tiver no começo da produção é bom a gente fazer. Elas são espertas, olha só aqui, ó. Um verde, verdinho e um madurinho. Eles preferem o maduro e grande, araçá pequeno e verde. Normalmente elas não gostam, não. As maritacas, elas até vão comer o mais verdinho, assim, menorzinho. Mas só se não tiver opção nenhuma. Se tiver um madurinho e grande, aí elas atacam. Olha só o que que elas fazem. A gente adora, né? A gente come junto, a gente divide com elas. E esses daqui, ó, que estão atacados assim, com essa espécie de fungo, né? Elas também não comem, não. Elas só vão em araçá saudável. Finalizamos a colheita. Olha só, colheitinha rapidinha aqui. A gente já encheu a mão de araçá. Olha o tamanho desse araçá que a gente teve que botar até na blusa, né? Pra não cair, porque não dava pra segurar com as duas mãos. Uma colheita rapidinha dessa fruta maravilhosa aqui. Docinho. Olha isso, meus amigos. Que coisa mais linda. Isso aqui chega até a dar dourado, suculento. Prova, amor. Ah, é maravilhosa. Nossa. Então se inscrevam no canal, que a gente vai estar sempre gostando. Dicas de cultivo e atualização. O nosso pomário dá a nossa hortinha também. Terminar de degustar essa delícia aqui. Olha só. Prova, amor. Nossa, é enorme. Hum, que delícia. Que delícia, meus amigos. Araçá amarelo, recomendo. A frutífera maravilhosa. Não pode faltar no nosso pomário.